Sr. Presidente, Sr. Deputado, só posso estar 100% de acordo consigo. Os números que conhecemos envergonham a sociedade que somos. São absolutamente intoleráveis. É indiferente se são 9 ou 7. Cada vida humana perdida num caso de violência doméstica é uma ofensa profunda à sociedade onde vivemos. É um crime sem rosto. É um crime que vive no meio de nós. Na nossa vizinhança, nas ruas onde vivemos, nos locais onde trabalhamos, nos transportes públicos onde andamos, com quem nos cruzamos na rua. É um desafio da sociedade que temos de enfrentar. Amanhã mesmo, a Sra. Ministra da Presidência, junto com a Ministra da Justiça e o Ministro da União Interna, reuniram com o Sr. Procurador-Geral da República com as forças de segurança para podermos aperfeiçoar a resposta que é necessário dar. Nenhum de nós pode dormir descansado enquanto esta realidade existir na nossa sociedade. Não podemos aceitar viver numa sociedade onde haja mulheres vítimas da violência doméstica. Não podemos e não vamos querer viver nessa sociedade.